Estamos de volta com 15 minutos, mandando um abraço pra você, amapaense, que está ligado através do canal 19UHF, aí vendo a gente aqui na MTV, legal. Você do Amapá tem DVD 96, que sinistro, né, cara? 096 e tal. Ah, vai ser muitos números, né? Muitos números, agora eu fico pensando qual cidade que tem o DVD 69, né? Vamos mudar de assunto. É, oi Marcelo, ah, que legal, quiabo, olha, inauguração da MTV em Macapá, rolou um grande show da PIT, diz ela, que é a Ingrid Barros, que é lá do Amapá. É, um show da PIT, inauguração, gostaria de fazer um desafio, fizesse uma música sobre o nosso estado do Amapá, falando das coisas que há de bom, desses estados que poucos conhecem, inclusive eu, Marcelo Adineco, não conheço quase nada do Amapá. E muitos acham que não existe no mapa do Brasil, claro que existe, então, já que a PIT fez o show, vamos lá, uma coisa meio PIT aí nesse clima aí, vai lá, cara. Fala do Amapá. Vem pra cá, pro estado do Amapá, desiste da PIT, tá? Vem pra cá, pro estado do Amapá, pode ser longe, pode ser que tu se desloque, mas tu vai conhecer o Oiapoque. É o ponto do Norte do Brasil, pra você vir pra cá é um desafio, tem que atravessar 37 montanhas e 5 rios. Vem pra cá, pro Amapá, vem pra cá, pra Macapá. Vem me capar em Macapá, pra ser capaz, em Maca é de Macapá. Em Macapá, vem pode ser longe, mas vem se desloca, vem pegar o mal da Napororoca, O encontro do Rio e do Mar, pra você surfar. Amapá, tem MTV, Amapá, tem MTV, Amapá, tem MTV, a gente se emociona, a gente se comove, O HF-19, o HF-19, o HF-19, o VJ Índio mandou afixar, pode te assistir, pode te assistir, lá na capital, o que? Macapá, só para contrariar, o índio mandou afixar, que o lobão vai chegar por lá, O Bento e a Tânia também, o correria do Mion e a notícia do Cazé, e o acesso dos irmãos do João Gordo também, E o ponto B da Penélope na rua, e o Rock Gold também vai para aí, todo mundo vai te assistir, E pros DJ que eu não citei, tipo a Marimu, fica aqui um abraço, e um muito obrigado. Macapá, aperta em MTV, vai, tipo, ei! Foi legal, a música realmente, assim, rendeu, né? Agora, falando da linha do Equador, a linha do Equador passa em Macapá, ó, né? Então, quer dizer, um lado é Hemisfério Norte, o outro lado é Hemisfério Sul, certo, Thiago? Então, agora que está frio, até aqui no Rio de Janeiro, está inverno aqui no Hemisfério Sul, No Amapá você tem inverno e verão, porque se você passar para o lado de lá da linha, é verão, correto? Não é, cara? Então você pode brincar de chuveiro de pobre no Amapá, sabe? É, é verdade. Chuveiro de pobre, brincar de chuveiro de pobre, você fica em cima da linha do Equador, ele faz assim, ó, Verão, inverno. Verão, inverno. Nenhum dos dois. Verão, entendeu? Pode brincar, é aquele chuveirinho, é aquele chuveirinho de pobre, exatamente, se você estivesse escutando. É, enfim, acabar o programa de hoje com a música qualquer, porque ela vai começar a tocar, a gente vai começar a cantar qualquer coisa. Ah, rapaz, assim eu gosto. E viva o Amapá, e viva a linha do Equador, e o Suriname, a Guiana, e o Amapá, e o Brasil, eu gastei a bandeira do Brasil. Vamos nessa, cara. Então vai lá, qualquer coisa, qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer coisa. E você vai começar propondo, vai, vamos lá, verão. Ih, reguezinho, vai. Ah, 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 castanha do Pará, vendeca do Amapá, o nome pode sugerir que não, mas é isso, é isso, meu irmão. Aqui também tem assa, e tem búfalo, e tem floresta. Aqui tem um povo trabalhador, e também tem gente que não presta. Oi, que derruba floresta, que trafica bicho, trafica criança, e faz trafuto de armas para a capital do Suriname, que vai para a Paná, o Amaribo, fazer coisas ilícitas na fronteira do Brasil. Se você equivocou, danos a Arneide, pois não sabe por que que ele é senador do Brasil. Fique atento neste momento. Pio, 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 pio.